Essa daqui é pra você que é o irmão do meio mandar pros seus outros irmãos Não sou mais velha nem mais novo Tô no meio de dois doidos Pra mim julho que é sempre assim O mais velho quer me mandar O mais novo espernear Eu tô aqui, não esqueçam de mim É tão difícil ter que aguentar Conviver com esses dois pode ser uma barra Às vezes quero dar um socão E eu falo de coração Somo vocês porque é obrigação Da família, né? Fazer o quê? Vem cá, Marcos